salve salve família do gameplay family é a continuação do residivo violent é o terceiro episódio no canal o primeiro segundo foi terrorizante bastante complicado não sabia jogar goto começando já pegar manhã do jogo mas ainda sinto foto muito de munição do desespero pra caraca enfim estou tentando fazer o máximo que possível tá fazer uma game game play pra você uma grande game play pra vocês eu vou ver se eu consigo fazer esse terceiro episódio mas cara muito terror assustador enfim eu acho que vou tentar fazer algum milagre aqui é um bora lá é o melhor que tem para parar parei aqui tá é essa porta aqui uma vez eu consigo abrir ela eu tô usando o tk de mouse beleza opa abriu a porta né vou ver que tem que tá essa porta aqui cara para lá no carro em varal opa até que fim melhor que fora aqui lá dentro lá eu tô terror cara tá um terror beleza espantalho cara são gente congeladas caramba os caras são animal maluca aí não espanta nem o povo espanta tá em cima coberam cara o cara que acontece eu vou andar por aqui vai ver se tem alguns itens tá vocês essas pessoas de alguns itens opa sempre tem carangol de plantação assim eu vou dar uma olhadinha rápido não tem beleza é como é que tem aqui pra mim bora lá esse castelo aqui opa aqui que houve aqui eu estava esperando você senhor winters como sabe o meu nome todo mundo que se preze já ouviu falar em você um herói em busca da filha mas é verdade que o castelo levanta suspeitas é e você também eu sou só um humilde comerciante aqui perdoe meus modos pode me chamar de duque vamos aos negócios armas munição um guentos tudo que precisar eu arranjo aí tá começando a falar minha língua que precisa de munição esse duque está bem estranho também estresse do que realmente preparei um presente especial para você bom presente vamos ver que prescrito alguma poção de graça sim perfeito e munição de graça é que porque a porta 12 pode opa ao peguei de 12 que tem um presente que que é isso peça personalizada de pistola equipe para um charme avô equipar estilho de graça a mamãe ficou da hora e apareça aqui acho que eu vou trocar vou trocar e não pa doze a a a galera agora começa a primeira patência aqui de graça tudo que de graça é boa agora agora desespera do caramba eu vou pegar a moda agora o patentes aqui ainda Não pode mais? Quero Essa arminha aqui é da hora, hein Ah, vou comprar ela Duzentinho, cara Pensei de sessenta, mano Ferrou Tudo aqui é olho da cara Vamos fazer o seguinte, como é que tem que apertar o Ezinho aqui Ih, rapaz Escotado Mas peraí Pro esquema de fazer Ah, caraca Aprenda a fazer munição, escopeta Tem até de fuzil E mina Oh, rapaz, três contas, tem mil Babou Voltar, que o que? Armeiro Ih, rapaz, que pá não Pode melhorar, cara, as armas Uma seria boa, hein Tô pouco dinheiro É tudo um investimento, Ethan Com certeza Ih, rapaz Posso vender os itens, meu Ah, mano F, ok, né Claro que eu vendi esse Não, não Não E agora eu acho que eu posso Comprar isso aqui, ó Beleza Comprei Agora vou fazer o seguinte, gente Eu tô com uma dúvida aqui Apenas me ignori Oh, 600 conto Não, 8 conto Não entendi Ah, de 500 pra 640 Nível 2 Mas é 8 conto, cara Não tem esse dinheiro Pistola Cara, não tenho Ou tem? Desculpe Mas não trabalho Com desconto Eu não trabalho com desconto Esse duque, cara Não sei não, cara Tenha um bom dia Obrigado Mas aí, você Cara, ele tá sinistro Esse negociador Vendedor Sei lá Até o cavalo dele Tá sinistro Bom Pelo menos ele me ajudou Não sei como Mas Bora lá É um bom que eu vou fazer aqui agora Cara, essa história já vi, cara Um castelo com portão aberto Grátis aberto Bora Porque ninguém quer entrar aqui, né Botar uma facinha Não sei não Se é russa aqui não Mas eu te vou atrás dela Ih, rapaz Aqui tem alguma coisa Ué, não pega não É quebrar Ah, garoto Quebra mesmo Eu vou quebrar tudo Porque a munição preciso O que é que Três filhas Bela, Cassandra E Daniele Daniella, no caso, né É Parecem bonitinhas Bonitinhas, né Beleza O que é que Examinar Vamos examinar Isso aqui F Vamos ver Cinco de janeiro Rednick Parto de um menino Três meninas Beleza Vinte e oito de janeiro Mãe Miranda Reunião com a santa Dimitresco 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 Três Três Co, né É, primeiro de fevereiro Duque Discussões de negócio Ah, o Duque Opa, vaso Se tiver vaso, cara De quebra Quebra Que munição Opa, que veio Munição Só que eu não vou gastar doze, não Isso Bora Copei muita munição Rapaz Primeiro eu vou por aqui Aqui tem um elevador Opa Dinheirinho Opa, nada acontece Nada na caixa Opa, tem alguma coisa aqui? Não Então bora Bora Não tem nada ali Nada cá Eu, cara Eu não gosto Quando abre a gaveta E não tem nada Cara Eu, se era você Eu não gosto Quando abre a gaveta E não tem nada Por quê Porque eu tô precisando de muita munição Cara Muito Ih, rapaz Agora eu gostei Tem um vazinho Dinheirinho Vou negociar com o Duque Não tem mais nada Só tem quadro Rachadura Mofadas Beleza Cara É Tá um Sei não Cara É o pneu minha Tá, rapaziada Mas Tá meio assustador Isso aqui, velho Tá, muito assustador Uma casa Dessa aqui Desse Hum Escuta um grito Um grito de mulher Cara O que que tem aqui Um aqui Cara Ó o tamanho daquela cadeira Até um save tem aqui Vou fazer o seguinte Mano Primeiro O que que eu vou fazer aqui Aqui Não Tenho nada Pra interagir O que que é isso aqui Labirinto Noxtain Noxtain Artifício Do século Do fim do século Acho que Que tem edifício O que que tem aqui Pera aí Bora lá Era Desculpa Era considerado Egeri Em sua terra natal Ele vagou Pelo região Região Até seu Até se Acomodar Em um vilarejo Remoto E ele criou Quatro labirintos Castelo A casa Na colina A roda d'água E a torre de ferro Ao terminar Ele tirou A sua própria vida Com um tiro Na têmpora Parece que Um buraco Aonde Cabe algo Esférico Entendi Bom Queria dizer Que Cada labirinto Diferente Requer Sua Própria Bola De metal Especial Para funcionar E cada uma Delas Arrestas Humanos Arrestos humanos Cristalizados Que dizem Ser Das suas Quatro Esposas Os Jardos São Seus Tumoros Bom Eu acho Que é para pegar Alguma coisa Para fazer isso Aqui Cara Aquela Esfera Eu não Entendi direito O que está escrito Ali não Cara Não entendi Tá É Vamos Bora Vou dar um Save Bom Vamos Subir Aqui Cara Eu só Se era você Talvez que eu vou jogar Esse jogo Cara Eu fico até Assustado Caraca A pouco Começa a secar Eu não consigo nem ler Caraca É estranho Aqui Cara Bom Tem um armáriozinho aqui Não tem Bom Eu vim de lá Aqui não tem nenhum vaso Então essa porta aqui Meia trancada Ah então só resta essa Então bora Bora lá Parece que a salvação Possa Adivinhar Quase sumiu a palavra Caraca Que isso Procura um Vauro Sangue de homem Mãe Eu trouxe uma presa fresca Que gentileza Que gentileza Filhas É agora Vamos dar uma olhada Ah Ora ora Ethan Winters Se safou dos jogos idiotas Do meu irmãozinho Vejamos se você é mesmo especial Vejamos se você é mesmo especial Sim mãe Está ficando meio Está ficando meio Está ficando meio em cima Vamos deforá a carne dele depressa Mas fui eu que capturei ele Ora ora meninas Antes tenho que informar a mãe Miranda Mas depois Bom Haverá o bastante Para todo mundo Levantem-no Espera Ah Cuidado com o que deseja E tem meus O que está fazendo Caramba Que situação Que o cara está Cara E agora tem que fazer o que Cara está todo arrebentado É pé na mão Ué Aqui não dá Fazer o que Vai fazer o que aqui Opa F Mano Caraca Mano Ih Ai Ai Caraca Tá todo arrebentado Ai Puxas malucas Puxas malucas Que século é esse Eu não sei Esse século Tá muito doido Cara Essa geração dele Ai Caraca 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 Opa A gaveta Que não tem nada Ai O que é que ela está Essa cara Vamos ver Aqui F Examinar Tem alguma coisa Mano Não tem nada Voltar Não tem nada Opa Sombra Cara Vou usar pistola Eu não sei Eu não sei Se vai dar Para fazer Alguma coisa Com a pistola Mas o negócio Está feio Eu vou abrir Todas as gavetas Que tiver Dozelas Da colheita É Tão sanos Aí Os donzelas Ah Rapaz Aqui Vamos usar Vamos usar Opa Ah Agora vi no 4 Ah Garoto A Capco escutou a gente Será Mano Tem que fazer O que aqui Opa É aqui Se não for Eu tinha que tomar um jeito De Aí daqui Cara Eu não joguei a demo Cara Eu vou ter julgado a demo Essa parte aqui Se eu não me engano Faz parte da demo Cheio de ratos Dozo Bom Usa faca O que é fácil Eu vou quebrar Opa Não vou dar mole Cara Aqui Não posso dar mole Vou pegar o que Manel Próximo Bora Passar por aqui Cara Tô dentro da mansão Cara Da casa Vou quebrar todos os vasos Cara Opa Cafetinha Opa Fluido químico Cristal Beleza Eu vim Eu vim daqui Aqui Pra onde levaram a Rose? Caramba Isso aqui Eu não entendi nada Opa Isso eu preciso Ah rapaz É aquela porca Trancada Bom Cara Tá muito maneiro O gráfico Tá da hora E bem assustador Bom Eu vim dali Tô me perdido Me perdoe Gente Tô perdido Opa Opa Mercador de novo Nos encontramos de novo Duque Tá em todo lugar É Bom Onde houver lucro E você encontrou sua filha? Não Se estiver aqui A Lady do Castelo Deve manter a pequena Rose Nos seus aposentos Não acha? Dimitrescu? A própria Por que não dá uma olhada? Sem saber a encontre E por falar em olhar Quer fazer umas compras Dimitrescu Cara Esse cara Tá um de suspeito Procurando por algo em particular? Vou vender Que eu preciso vender Dinheiro Que eu preciso Vender Opa Esse aqui Deve me vender Agora Eu posso comprar Consigo fazer todo tipo de modificação em armas Por um pequeno valor Claro Esse carregador aqui Cara É interessante Eu vou comprar ele Não tem dinheiro pra isso Não tem Bom Beleza Avise-me se encontrar alguma coisa de valor Com certeza Eu vou pegar tudo que tiver aqui De favor Vou vender pra você Isso aí não tem a dúvida Cara Opa Munição Aquela porta trancada Acabei de trancar ela Beleza Vamos voltar O que acontece Eu preciso Olha Não tem nada aqui Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa aqui O que tem aqui Ah Sangue Ai Poxa vida Olha um vaso aqui Doze Ah Tá falando Tá falando na minha língua Gavetinha Gavetinha Tem alguma coisinha aqui Gavetinha Ah Não tem Beleza Trancada Bom Só ter que subir Vambora Cara Eu vou de pistola Porque eu não sei O que eu vou encontrar pela frente Eu não sei Eu não sei O que eu vou encontrar pela frente O que eu faço aqui Dinheirinho Mó Né Fechar Trancada Tem alguma coisa aqui Bom Não dá pra ver direito Parece uma espada Alguma coisa Eu não sei Acho que aqui não tem Opa Tem Mais um dinheirinho Pó 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 No caso Mano Tem alguma coisa estranha Aqui Vem uma coisa brilhando Será que é o baju? Opa Calma Tô usando o scroll Do mouse Carvetinha Tem alguma coisa Tem alguma coisa Deixa eu ver Dinheiro Rapaz Espera aí Eu entendi já É um olho Espera aqui Vou pegar o item aqui Vou examinar ele Espera aí Não Espera aí Opa Demole Aqui F Pro F Beleza Vamos usar ele Pronto Não vou nessa porta Tinha uma porta aqui Fluido químico Aqui é o que? Bom Vinicultura Do castelo Dimitrisco Esse nome assim Não tem que falar direito Mas tudo bem Tem origem do século Muitas pessoas Antes Atua As moradores Do castelo Alcina Dinistrisco Em sua técnica Lendária Para enriquecer O sabor De vinho Colocar em um buquê Volumoso Bem volumoso Seu melhor vinho De sangues Virgens Virgens Não entendi Cara Sangue Virgenal Virgenal Um sangue Virgenal É o que é mantido Em um frasco Especial Decorado Com flores Prateadas Cara Eu Seriamente Cara Século XV Cara Eu não entendi Algum tipo De vinho Ah rapaz Acho que já Entendi Já Eu acho Tem que jogar Aqui dentro A garrafa Especial Quer ver Garrafa Especial Ornada Com flores Agora Entendi Temos que achar Essa garrafa De vinho Cara Ela deve ser Diferenciada Dessas que estão aqui Beleza Bora Com a porta Aqui Cara Eu acho melhor Um mercador Lá Comprar Onde é o mercador Mesmo Ele tá Aqui embaixo Não tava Isso Será que ele tá Ainda Ah tá Vamos negociar Ah Estava mesmo Pensando em formas De passar o tempo Eu também Pera aí Primeiro vender Sim Tem mais pra vender Mais nada Vamos lá O que vai comprar? Um antigo amigo meu Dizia isso Comprei Cara Obrigado por seu patrocínio Obrigado a você Obrigado a você Por vender Pera aqui Vamos aqui equipar Se a gente consegue Equipar alguma coisa Deixa eu ver aqui Eu acho que já tá equipado Já não Eu acho que já equipou Deixa eu ver aqui É Pera aí É equipou já Já equipou já Beleza Agora tá 16 Tá vendo? Aumentou um pouquinho Bom Bom A 12 em quanto A 12 aqui Bom A 12 não tá com muito tiro Não Bom Beleza Bora Pera aqui que abrir a porta Foi Então bora Isso De novo De novo Mano Caraca Tem que ter ele Caraca Corrêa Faz tempo que eu não abro o muro Deixa eu amarrar você Cortar sua jugular E ficar só vendo Vivo Vivo Morto Como prefere que eu te leve Caraca Pra onde cara Você vai ficar lindo Esposo Mano Perdido Perdido Mano É aqui Ufa Que perdidinho Cara E essa munição Não mata ela Cara E essa Tipo de munição Não mata ela Examiná 9 de junho De 1958 Fui meu primeiro Dia de trabalho No castelo Foi um choque E descobri que Só havia mulheres Trabalhando aqui Elas Inexistiram A parar Não Irritar Insistiram Para não Irritar A patroa E suas filhas Entendi Foi mal Foi muito estranho Com certeza Foi mal 28 de junho 1958 Trabalho no castelo Há duas semanas Estou um pouco Insuçosa A dela Uma outra Criada Cometeu um erro E ela Senhora Daniela Cortou Seu rosto Com uma faca Caraca Não acreditei Isso não Cara E a noite Osso gemidos Como se houvesse Fantasmas Nos corredores Quero ir embora Até eu quero ir embora 8 de junho De 1958 Não sei o que fazer As mocinhas Estavam reclamando Que estava Quente E abafado Demais No jantar Então abri Uma frestinha Da janela Feche Feche Agora Elas gritaram Uma vez Uma só voz Cara Tenho medo De ser levado Para o porão E nunca mais Ser vista Não sei o que fazer Não sei o que fazer Caraca Esse é um lugar de terror Cara Que porão é esse cara Esse porão aí Eu acho que eu estou no porão Eu acho que estou no porão Opa Que barulho é esse Acho que é aqui Caraca Caraca Grandona Cara Grandona O Hugo Estou muito assustado Cara Eu acho que era Garrafa Cara Aquela garrafa de Vita Diferenciada Tu viu Na mão dela Não Vou ficar em pé Munição Agora está começando A falar a minha língua Poxa Mano Vou te dizer Coisa você Estou um pouco Assustado Não estou nem conseguindo Cara Opa Dinheiro Dinheirinho no caso Bom mano Botei uma tocha Tem três apagadas Duas apagadas No caso Não é apagada Acho que essa parte Eu esqueço aqui Cara Eu abro Falta A cada A cada De lá Vambora Consegui Essa parte aqui É fácil De pegar Cara Para quem joga Resitinho É fácil Ver se tem alguma coisa Aqui Que a gente pode Sei lá Tirar Não sei Vai estar escuro Não vou ligar na terra Aqui não Opa Ligou Mano Eu acho que aqui Que é o porão Olha as cadeiras De tortura É aqui Pode ser aqui Tem muita Muita cela Está coberto De sangue Ressecado Calma Estou assustado Cara Ufa Bora lá Escutou Cara Ela está abrindo Sozinha Cara Mano Cara Eu estou tenso Cara Não estou nem conseguindo Cara Que nojo Opa Aqui Candidata Irina Micaela Lois Ingrid Negadas Débora Dandora Creta Nadine Camélia Bianca Melina Astrid Ludmilla Rosalinda Lina Stefani E Gabriela Bom mano Está até difícil Ler aqui um pouquinho Não me perdoe Mas Caraca Eu não entrei ali Né Isso aqui tem alguns itens Cara Tem que pegar itens Tem expulsão Alguma coisa Não tem E aqui está fechado Então é só esse caminho Aqui mesmo Cara Que horror Que horror É um horror Cara É um horror Opa Aqui Ah não Irina Apetite saudável Micaela 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 Apetite saudável Lois Apetite saudável Ingrid Estável E as vezes Alerta demais Bom Deixa eu ter goi de porta Mano Mano Véi Véi Tem alguém Aqui embaixo Cara Barulho Fragmento Fragmento Tem alguém Aqui Cara Caramba Ferrou Caraca Ferrou Morre Opa Crânio De cristal Mano Cara Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou que passa a arma Aqui é boa Nove tiros Não é boa Vou que passa aqui Isso aqui é dezesseis Maluco Não morre com headshot Não cara O que fica isso Cara Bomba de tubo Cara Acho que eu posso usar isso aqui Morre Morre Colada Ingrid Acabou Acabou Cara Ferrou Tem mais aqui Acho que agora Acabou Dinheiro Vim daqui Vim daqui Vou ver se tem alguns itens Aqui Aqui eu peguei Aqui eu peguei Ah Tá assustador Cara Tá muito assustador Tá muito Bom Aquela 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 Bomba Cara Eu gostei dela Opa Por que Por que Ela tem matado os três Não matou Não sei por que Mas deu dano Opa Aqui ó Tá doce em pouco Cara Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pronto Fiz Agora melhorou um pouquinho Não abre Não abre Que a Cassandra Que a Cassandra Fez Essa zona Toda Caraca Essa mulher Mas não 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 Fala sério Caraca Caraca Que sobrimento Eu preciso de sangue Quente Úmido E vermelho Doze Onde pensa que vai, pequeninho? Suas balas não machucam. Ah, o Beto machuca ela. Seu estupido bicho homem. Eu não sinto dor, não vou te perdoar, minerável, não acredito, morra, não pode ser, pode ser, morreu. Torço de cristal. Cara, ela deu muito mole, entregou para mim que ela morre aqui e já era. Equipar. Agora eu comecei a ter pistola, né? Vou fazer o seguinte, cara, lá embaixo tinha uns itens e eu não peguei. Eu vou descer para pegar esses itens, tá? Que é muito importante. Beleza? Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, dizer que eu não estou, eu estou tenso, eu estou. Cara, isso aqui é assustador esse jogo, cara. Cara, eu fico tenso, eu nem consigo ler direito, cara. Deixa eu ver aqui. Mas aqui eu vim. Essa porta aqui eu já peguei. Beleza. Deixa eu ver aqui. Foi. Não tem mais nada. Cara, eu não vou deixar os itens para trás, no caso. aqui eu vim daqui. Bom, uma já morreu, né? Esse agora tem duas ainda, aquela grandona, fora os demais lá. Bom. O que tem que fazer aqui? Deixa eu ver. Opa. Essa é a garrafa de vinho. Parece que sangue. Sangue virgem. Caraca, é isso mesmo, mano. Bom. Agora acho que eu posso ir mais tranquilo depois. O que eu passei? Mais um para o porão. Ela só derramou a sopa. Caraca. Todos sabem o que acontece quando você vai para o porão. Nunca mais é visto. Cara, eles drenam o seu sangue e sua alma fatada. Caraca. A vaga pelos correios. Pelos corredores, cara. Pelos correios. Bom. Saí em procura dela. E quando a encontrei, ela estava só pele e osso roendo carcaça de um rato. Caraca. Suspeito que serei o próximo. Meu Deus do céu. Toda vez que o cara está aqui e erra, vai para o porão. É, mano. Quando você é em casa, papai e mamãe corrige. Aqui é para o porão. Está fechado. Opa. F. Caraca. Opa. Equipar. Claro. Agora sim, hein. A pistolinha está irada, hein. Beleza. Ele está fechado. Opa. Ah, rapaz. Dá para abrir aquilo lá, hein. Bora ver. Opa. Estatueira de anjo de madeira. Isso aí é bom, hein. Bom. Aqui estou. Espera aí. Mapa. Vou ter que ir para cá. Quebrei a janela. Não sei se eu fiz certo ou não, mas quebrei a janela. Vamos de volta no salão. E essa porta aqui é o que? Essa porta. Não tenho. É, não tenho. Aqui. Estou descendo. Opa. A ele aqui. Bem-vindo. Bem-vindo. Certamente encontrará algo novo. Com certeza sim. Procurando por algo em particular? Com certeza estou procurando. Vender isso aqui, ó. E pensar que estou comprando essas coisas. Pode comprar. Isso já basta. Colar da Ingrid. Eu vou... Cara, eu vou... Eu não sei. Por enquanto este aqui... Não vender nada não. Estão com novos artigos. Mal posso esperar para ver os frutos de sua exploração. Com certeza. Por enquanto eu vou gastar não. Eu vou... Vou... Mano, acho que eu vou ter que ter um... Aqui para dar um save. Cara, essa porta não vai abrir. Pelo que estou vendo. E aqui não tem nada. Então... Ferrou. Beleza? Aqui eu posso abrir. Aquela... Porta não vai abrir. Tem isso aqui. Não tem nada também. Deixa eu ver aqui. Fechado. Bom... É, rapaziada. Eu estou voltando para o mesmo lugar que ela me prendeu, cara. Eu vou usar o mapa não. Beleza. Então, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Minha missão é vir para cá. Ó. É. Essa porta eu não vou poder fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui se estou fazendo certo. Caminho certo. Mercador. Mercador. E vou dar um save aqui. Rapaziada. Vou terminar o jogo por aqui, tá? Me enrolei no finalzinho aqui. Eu fiquei muito tenso com o jogo, realmente. Tenso. Não estou acostumado a jogar muito com esse jogo. Beleza? Vem agradecer a vocês aí. A oportunidade aí. Se chegou até o final, deixe seu like aí. Deixe seu comentário aí. Beleza? E vou estar lançando para vocês mais um próximo vídeo aí da série aí. Valeu? Vou nessa, galera. Fui. Ele tá meio assustado esse cara. Do que ele tá meio estranho, né? Até a próxima. Tchau, tchau.